Felinho! Together! Sem Murphy, sem Robocop, sem a Tipoia, é a mobilização aqui, você percebe que a gente tá melhorando bem, o Padre também sem nada, né Padre? Novinho, luxo. Então, Target Race, a sua dúvida é a nossa alegria, se você tem dúvida, sempre mesmo, clichêzinho, mas comenta aqui, a que tiver mais curtida a gente vai trazer pro próximo, e aí, quem sabe, a sua vai ser tirada. Outra coisa que eu falo é pra você pegar essa playlist aqui do Durval Responde, que agora tem dúvida de oficina também, dá uma assistida na parte das dúvidas frequentes de oficina, que provavelmente a gente já respondeu, tem umas aqui que até tem bastante like, mas eu lembro que a gente já falou sobre o assunto, porém eu vou ir de novo um pouquinho mais forte agora dessa vez. Bom, no vídeo passado a gente até lojou aqui a Crossplane, deixamos a mão de fundo pra enaltecer ainda mais isso. Padre, obrigado pela presença aqui, exatamente às 7h15 da noite, numa sexta-feira, então isso é maravilhoso. Você quer se apresentar, Padre, hoje? Não preciso. Nunca, né? Nunca. Padre, então eu vou começar legal aqui, tá? Eu até falei disso porque, vamos falar de corrente, e se você tiver dúvida em relação à limpeza de corrente, a gente já gravou sobre isso, tá? Até tirou aquele negócio da querosene, não pode, ou óleo diesel porque vai ressecar a borracha, e aí depois a gente fez um outro falando da borracha que não resseca porque a borracha, como é que era, meu irmão? Sintética. É, é isso aí, então tem aí, tá? Mas vamos lá. Então o Luiz Gustavo Soares falou, fala Padre, fala Durva, beleza? Beleza. Tenho três perguntas sobre corrente de transmissão, então eu vou uma a uma, beleza, Padre? Em motos de alta cilindrada, pode-se tirar gongos da corrente? Ou mesmo que a relação ainda esteja boa, deve-se trocar pelo FAD e quase não dar mais regulagem? Essa é a 1. Vai nessa e depois eu vou na... Vai pra próxima. É. Ó, deixa eu falar, é normal, corrente nova, a gente compra com 120 elos e a moto pede 104. A gente vai lá e tira um pedaço grande da corrente porque não vai utilizar, mas ela é nova. Acho que não foi essa a pergunta dele. Pelo que eu entendi, a corrente chegou, a regulagem da roda chegou no fim e ele quer cortar um pedaço pra continuar utilizando aquela relação. É, porque na teoria tá boa ainda. Então, aí existem, é, vamos falar dois lados. Vamos supor que a moto veio aqui, é, o mecânico falou, ah, quer saber, é com 104 elos, o original, a corrente, eu vou deixar com 106. Então, ele deixou a corrente mais longa do que a fábrica pede. Então, ele anda 5 mil quilômetros, que é pouco, vai pra uma relação. Sim, sim. E aí ele vai regular, fala, pô, deixa eu dar uma ajustada. E aí chega no fim, ele fala, nossa, acabou a regulagem, já encostou no fim aqui. Só que, não é porque a corrente, a coroa e o pinhão estão ruins. Porque o mecânico, na hora de colocar a corrente, deixou ela maior do que o fabricante recomenda. Se tira o pedaço e resolve o problema. Perfeito. Tá? Mesmo assim, eu digo, depois de usada, eu não recomendo ficar abrindo corrente e pondo uma nova emenda. Porque aí a emenda é nova e a corrente já tem, como exemplo que eu dei, 5 mil quilômetros. Eu não acho legal. Entendi. Mas, ainda é aceitável, porque a corrente está boa. Agora, se a corrente foi cortada no tamanho correto e aí chegou lá no fim, nunca, nunca, jamais vai tirar ela de corrente. Tá. Pra voltar a ter regulagem. Porque já acabou o conjunto. As engrenagens, que é a coroa e o pinhão, já estão ficando na gengiva, sem dente nenhum. E a corrente já está toda laciada, ovalizada. Às vezes, até se você girar, ela vai ficar assim, ó. É, é você tirar ela, montar e pedir pra quebrar a corrente e você sofrer um acidente. Boa. Então, jamais cortar ela de corrente pra ter regulagem de novo. Padre, eu não sei, mas antes de dar pra dois e pra três, eu percebi, às vezes, de girar a roda, ela está no cavalete. Ela gira a roda, você vê que a corrente foi assim, ó. Sabe? Então, a corrente sobe e desce, sobe e desce, ou ela vem... Exato, exato. Não, ela vem mais assim. Então, esse sobe e desce, sobe e desce, a gente chama de ovalização. Tem ponto que ela fica mais esticada... Calma, calma, calma. Aí, parou, parou, parou. Não, calma aí. Eu já vou chegar lá. Deixa eu... Calma aí, calma aí. Eu vou... Tem uma... Caraca. Ó, Padre, vou falar outro exemplo aqui antes de a gente ir nessa. A própria que a gente montou da pista, a dourada lá. O que aconteceu, filho? Só pra você ter uma ideia. O Padre falou assim, eu vou montar, a gente trabalhou o mesmo elo da original. Agora eu não vou lembrar o que que era, se era 110, 108. Eu também não lembro. Mas tudo bem. E ele falou assim, ó, você vai andar duas baterias e ela vai dar uma laciada. E foi dito e feito. A gente andou duas baterias lá, ela deu uma cedida. E aí, meu, foi coisa de 2 milímetros que a gente teve que acertar pra ela vir pra trás. Então, é normal também, se você tem uma corrente nova, de repente, o cara colocar... Ela se acomoda. Exatamente, porque aconteceu na minha, vai acontecer na sua. Então, às vezes, você comprou na medida e depois ela ficou meio bamba. Realmente, você vai ter que fazer uma regulagem, não sei, em moto de rua, quanto tempo andando. Moto de pista, duas baterias, já acontece. É de rua... É, às vezes é bem rápido, tá? Você anda uns 200 quilômetros, ela já se acomoda, você já pode ajustar. Já vem, né? E aí, essa já seria a pergunta 2. Porque, ó, é normal uma corrente nova ficar um pouco grande para a moto? Ou seja, ela não fica na primeira regulagem, fica mais ou menos no meio. É, geralmente é no meio, tá? Não fica lá na frente. É, então... Então, quando a moto você compra zero, você vai lá olhar, tá no meio. No meio do entre-eixo. É. Tipo, tem nove traços, tá no 4,5. Isso, geralmente é no meio. Tá. Aí, tem gente que fala, pô, eu quero deixar o entre-eixos menor. Mas isso é piloto. Sim. Não é para quem vai andar na rua. Aí, ah, eu preciso da moto atacando mais rápido a curva, aí deixa um entre-eixo menorzinho. Nossa, ficou muito arisca, eu quero ela mais mansa para trocar de trajetória, alonga o entre-eixo. Mas isso é coisa de competição. Para a rua, é o tamanho original e pronto e vai ficar no meio, não fica lá na frente, não. Então, ela fica, é normal ela ficar no meio mesmo, não no conto. Então, a terceira é o seguinte, a corrente está com pontos mais tensionados que outros. Até onde isso é normal e dá para rodar? Tá, aí nós vamos entrar no ovalizado. É a ovalização que eu falei, você gira a roda, né? A moto, por exemplo, no cavalete central ou no cavalete de oficina, você gira a roda, a corrente fica, chega perto da balança, afasta, chega perto da balança, afasta. Isso é ovalização, tem ponto que ela está mais esticada e tem ponto que ela fica frouxa. Isso tem um limite, tá? Aceitável. Aceitável, porque quando ultrapassa o limite, então, algumas motos vêm na balança, olha, você tem que deixar uma folga de 3 a 5 centímetros. Então, você põe uma régua, a corrente tem que se movimentar de 3 a 5 centímetros. Aí é a tensão correta, só que essa tensão tem que ser feita no ponto mais esticado, não no ponto mais frouxo. Porque se você pega o ponto que ficou mais frouxa, a corrente, e põe os de 3 a 5, quando chega no ponto mais tenso, não tem folga nenhuma. Aí o que acontece? A suspensão vai trabalhar. Quando a suspensão trabalha, a corrente estica. Certo. Quando a balança sobe, a corrente estica. E aí, naquele ponto que ela ficou sem folga, ela quebra. Então, é sempre o ponto mais tenso da corrente, mais esticado, você coloca a folga que o fabricante recomenda. Porém, se do ponto mais tenso para o ponto mais folgado, a diferença ficar gigante, acima de 2, 3 centímetros ali na réguinha, então, ficou 3 aqui no ponto mais tenso. Aí ficou 6 aqui no ponto mais folgado. É muita folga, é muita diferença. Aí é bom trocar a relação. Agora, teve uma vez na verde, que você pegou 4 pontos de medida. Você lembra disso aí, não? É. Porque tanto é que a minha tá com 22 mil, e agora dos próximos minutos, eu vou trocar essa corrente, vai ficar luxinho. Mas a minha tá com 22 mil rodada, ela já tá cansada já. É que eu troquei a coroa, já coloquei uma Alguibene, troquei o pião, que eu tenho da pista, não sei o quê. Mas a corrente ainda é original. Afinal, eu peguei essa moto com 12, 12, andei 10 aí. E aí agora eu vou trocar a corrente. E eu lembro que você, que eu quis mudar a coroa, você pegou 4 pontos de medida e falou, Durva, prepara que essa corrente tá começando a dar hora da graça. Não sei se... Sim, porque a gente não precisa ter essa precisão. Tá, mas tudo bem. Você pode pegar, fazer uma cruz na roda, então você põe... Enterra essa roda, porque você fez uma cruz. E para, né? Sim. Na direção da balança, esse ponto, média corrente. Para outro ponto, média corrente. Para outro ponto, média corrente. Não precisa ter essa precisão. Você pode ir... Mas agora eu acho que os caras vão querer fazer isso, Padrão. E se o cara fizer isso? Se o cara fizer isso e achar 4 pontos diferentes e precisar cortar o valizado, ou não tá? É, tá. Já foi, né? E o risco da ovalização, qual é? Se o ponto mais frouxo ficou muito além do que aquele máximo permitido, que tá na etiquetinha ou no manual do proprietário, naquele ponto mais frouxo a corrente pode escapar. É só virar moto ao contrário. Ela escapa. Volta o pedal. Se ela enroscar na roda ali, trava a roda e você cai. Então não é legal. Tá? E ela pode quebrar e dar uma chicoteada na sua perna. Também não é legal. Parece que quebrou no meio da marginal a corrente. Eu sei o que é isso. Então, não é bom. Viu a ovalização, viu o elo preso. Sabe? Quando você vê a corrente, aí você vai lá com a mão. Tenta mexer aquele elo e aquele elo tá duro. Sim. Aquele elo, toda vez que passar pelo pinhão, que é a engrenagem menor, o pinhão vai forçar ele a dobrar. E aí depois, quando a força do motor vem, ele estica, aí dobra no pinhão. Estica, dobra no pinhão. Gera um sobreaquecimento nesse ponto. E é onde ele vai quebrar. A corrente vai quebrar. Então, ovalização além do normal. Ou elo preso, troca a relação. Nunca só a corrente. Troca o kit. Coroa, pinhão e corrente. Sim. E se caso você trocar o seu pinhão, o original às vezes tem aquela borracha de retentor lá pra diminuir barulho. Pra tirar ruído. É, você colocar uma que não tem, vai fazer mais ruído, mas não tem nada nenhum problema. É, não. É só ruído. É porque ele falou que no final dessas perguntas, um amigo meu, a corrente arrebentou 220 por hora e eu quero evitar isso comigo. Ele tá vivo, filho? Só pra gente saber também. Um abraço. Então, ele mandou um abraço no final. Bom, eu acho que é isso, Pedro. Não dá pra virar moto ao contrário. Você precisa pôr a corrente. Vira. Bicicleta. É, então. De ponta cabeça. Foi isso que eu falei. É que você tava concentrado. E aí, tá bom. Bom, Henrique Casarini. O que causa... Caraca. Agora, o que causa de fato a ovalização de corrente? Acelerada brusca? Não limpar a corrente? Porque eu já vi um amigo meu que não limpa a corrente nunca e tem a relação mais duradoura mais duradoura que a minha, que limpo sempre. Mas aí também, às vezes o cara é um porco, ele não troca, a relação tá acabada e você não sabe também que o cara tá... Até ela arrebentar, vai durar também, né? Então, não tem como sempre ver isso. Mas assim, o que que causa a ovalização? Acelerada brusca? Então, ele mesmo nas perguntas aí, ele já foi respondendo. Então, é assim, você não cuidar de uma relação, né? Deixar ela suja, com tensão incorreta. Pela desmiriu. Ela vai ovalizando, ela vai desgastando e ela nunca gasta igual em todos os elinhos. Então, tem elinho que gasta mais, tem elinho que gasta menos. E vai acontecer de ela ovalizar as engrenagens do mesmo jeito. Vai ter ponto da engrenagem. Engrenagem é coroa e o pinhão. Certo. Vai ter ponto que gastou um pouco mais, ponto que gastou um pouco menos. Então, tem ponto que tensiona mais a corrente, tem ponto que aprocha. E é normal, até de quem cuida conforme o uso, é normal ela ir ovalizando. E, ele mesmo falou, o pessoal que empina, imagina, tem o peso da moto, o peso do piloto e ainda tem que tirar ela do chão. Tudo isso vai em cima da corrente. Sim. Aí, ela dá aquela tensionada naquele ponto. Tem nenhuma esmucha ainda para ajudar. É, para aumentar o atrito. E aí, ela dá aquela tensionada, a corrente chega a esticar. Na fábrica, eu não sabia disso. Quando eu fiz um curso com o pessoal da Regina, ele falou que eles pegam a corrente depois de pronta e tensionam ela, porque é normal ela ceder um pouquinho. Então, eles já fazem isso na fábrica para não acontecer depois na moto, quando montar. Eles já dão uma tensionada nela. Para aliviar isso aí. Agora, imagina que toda vez que você empina, é a fábrica fazendo isso. Aí, você dá uma tensionadinha a mais, ela dá uma esticadinha, dá mais uma esticadinha e nunca você vai fazer isso por igual em todos os pontos. Então, pode ser que ela fique com alguns pontos que ela esticou um pouco mais e alguns pontos que ela esticou um pouco menos. Então, se você é o cara do Willing, a sua relação não vai ter uma vida útil igual a do pessoal que vai para a estrada passear. Se você é o cara da velocidade, que vai para acelerar, você também não vai ter a mesma vida útil do pessoal que vai para a estrada para passear. Então, tudo interfere. Geralmente, com 6 mil, 8 mil km já troca a corrente. Então, e a média das motos que vão para a rua passear é de 30 mil. É. É de 25 a 30 mil. Então, quer dizer, enquanto o cara troca uma vez, a gente troca três. Isso eu estou falando média, tá? Tem, né, eu tenho clientes que a moto está com 50 mil, eu olho a relação, está nova. Aí eu falo, e aí? Não, não passo de 100 por hora. Quando eu vou reduzir, eu só tiro a mão, nem reduzo marcha já, corto na embreagem e venho no freio. Aí vou reduzindo com a embreagem apertada. Então, quer dizer, não dá tranco na corrente. Traz a moto uma vez por mês para lavar, lubrificar. Aí está com 50 mil, está boa. E o pessoal que anda na estrada nos 299, lá, também acelera o desgaste, por quê? Atrito. Atrito gera calor. Sim. Aumenta o desgaste. Certo. Então, por isso que a gente fala em média dura de 25 a 30 mil. Porque tem o pessoal que vai durar 50 e tem o pessoal que vai durar 5. Padre, é o seguinte, vamos para a próxima? Vai. É assim, ó. Fábio Reis. Fala, Durva. Minha dúvida é o seguinte. Gostaria de saber se uma moto que anda sempre em baixas velocidades, dentro dos limites da velocidade das ruas e das rodovias, ficam mais presas do que uma moto que anda sempre em alta velocidade. Verdade ou mito? Valeu. Boa, rapaz. Boa pergunta essa. Puxou do fundo, hein? É, é assim, ó. Eu gostei dessa. Trouxe? Antigamente, isso era bem pesado. Hoje já não é muito, tá? Porque hoje a precisão, né, no processo de fabricação das peças é muito grande. Então, o motor já vem, nossa, muito bem ajustado. Mas, mesmo assim, tem diferença. O pessoal que amacia enfiando a mão fica com o motor mais soltinho, tá? Porque criam-se folgas maiores, né? Nos anéis, as bronzinas, até o próprio câmbio, né? De ficar girando em alta velocidade, cria uma folguinha a mais e aí fica tudo mais soltinho. E, realmente, você percebe que a moto fica um pouco mais esperta, anda mais, do que aquela que foi amaciada lá de acordo com o manual, né? Claro que a durabilidade, né, daquela que foi amaciada de acordo com o manual vai ser um pouco maior, tá? E a performance um pouco menor. Isso existe. Tá? Mas, vou falar a minha recomendação. No começo, segue o manualzinho do proprietário. Depois que terminou o procedimento de amaciamento, aí enfia a mão e deixa ela soltada ali pra frente. Porque o processo de amaciamento, você tá tirando, vai, tô exagerando, tá? Rebarbas, então, tá quebrando pedaços do anel, tô falando de maneira exagerada, tá? São rebarbinhas que a gente vai enxergar no microscópio. Tá. Mas estão quebrando rebarbas, está arrancando pedaço de engrenagem, né? Ah, putz, ficou uma rebarbinha lá no dente, o amaciamento arranca esse pedaço. Então, respeita o amaciamento que está no manual e depois que terminar a fase de amaciamento, aí você anda do seu jeito e deixa ela ter a vida que ela vai ter daquele momento que terminou o amaciamento pra frente. Aí deixa ela soltada ali pra frente. Então, o melhor é o cara comprar, o cara que vai andar de acordo com o radar, é melhor comprar um cara que fez o cacete, porque daí não vai... Depois ela pode dar 50 km que não vai... Se amaciou no pau, pegou aquele cara que andou 5 mil km bem forte com ela, então já soltou tudo que tinha que soltar, já tirou toda a rebarba... Se o cara vai andar lento dali pra frente ou não... Aí ela já ficou com performance, ela já ficou mais soltinha. Entendi. E dali pra frente ela vai ter mais performance, que não vai ser utilizada porque quem comprou vai andar tranquilo. Agora se o cara... Mas se precisar, vai ter. Entendi. Agora se o cara... Agora se o cara comprou uma moto com 5 mil km e nesses primeiros 5 mil km a pessoa não passou de 3 mil RPM, a moto tá presa. Vai amaciar ainda, né? Aí ela vai ficar mais presa e aí ele pode, daquele momento em diante, enfiar a mão e aí vão criar-se as folgas que criaria daquela que fez desde o começo. Entendi. Tá? E aí ela mais lá pra frente vai ter performance. Agora não. Entendi. Entendi. Tá? É que aqui no Brasil todo mundo fala assim... Ah, a moto passou de 20 mil, não presta. Na Europa é o contrário. Ou chegou a 20 mil, ou agora ficou econômico o motor e com a melhor performance. 20, 30 mil. As BMW com motor boxer, os caras falam que fica legal com 40, 50. Isso é louco. Entendi. E fica? E fica mesmo, Daniel? Fica. Então, mas aí também depende do cuidado que o cara teve, né? Sim. Tudo, claro. Né? Pega uma GS que veio do pessoal de Willi, chegou no 20 mil, ela tá... Morte. Exatamente. Então, vai muito do proprietário, né? Sim. Eles estão falando de quem usa normalmente, né? Usa pra uma viagem. Vai tranquilo, né? Aí, putz, ela chega a 40, 50 mil, o motorzão tá econômico, tá com a performance legal. Não é aquele cara que, por exemplo, vai pro Serra Azul e ele disputa com o Camaro, com a Porsche, com a Audi, até chegar lá, depois ele volta. Ah, não. Aí que... E ele faz isso todo final de semana e volta, essa moto com 50 mil ela já tá. Não, aí já foi. É. Tô falando uso normal. Uso normal. Tá, entendi. Vamos pra próxima? Vai. Rodolfo Reis, RR, hashtag 02. Tá? Fala, Dorval. Pergunta para o mestre Padrelio. Se andar com a moto o tempo todo no limite do giro... Calma. Queima a embreagem. Eu tive uma Ninja 400, comprei ela zero quilômetro e amaciei. Mas depois eu andava com ela o tempo todo no limite do giro de sexta marcha, ou seja, 220 por hora. E com 5.500 quilômetros, ela começou a partir na embreagem. Mas é isso. Calma, 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 calma. Pode andar no limite da moto ou não? Grande abraço para os dois. De novo, a moto é sua. Você anda como você acha que deve. Então, mas isso acelera o desgaste da embreagem. Você segurar a embreagem com a marcha engatada e dar limitador, acaba com a embreagem. Porque ela está esfregando. Por isso que as largadas é foda, né? As largadas do moto velocidade, que você segura o giro lá em cima e vem queimando a embreagem para a moto sair o mais rápido possível, acaba com a embreagem. Andar uma ninjainha. Você pegar, não é só a ninjinha. Eu estou olhando aqui porque aqui tem uma ninjona, não é uma ninjinha. Eu estou de frente para uma ZX-14 aqui. Então você pega a sua ninjinha ou a ZX-14 e fica a 300 por hora na ZX-14. Ou a 200 na sua ninjinha, acaba porque a embreagem, ela sempre está patinando. Aí você fala, como assim? Eu só senti depois de um tempo. Ele depois de 5 mil, aí 5.500. Os outros depois de 50 mil. Aí eu falo, não, mas você usando a moto normalmente, a embreagem está levemente patinando. Isso os sensores de telemetria comprovam. Até a roda de trás sempre gira um pouco mais do que a da frente. Porque a de trás é a que gera tração, que gera o movimento. A que traciona. E a da frente só acompanha o movimento. Ela só gira. Ela tem o atrito com o piso e ela vai girando conforme o piso vai passando. A de trás não. A de trás está empurrando o peso da moto, o seu peso, o arrasto aerodinâmico, que é aquele vento que vem no seu peito, na moto. E a roda de trás tem que vencer tudo isso e te empurrar para frente. Então a roda de trás gira um pouquinho mais do que a da frente. Você faz na telemetria, você põe sensor atrás e na frente. A roda de trás sempre gira um pouco mais do que a da frente. E como a roda traseira está ligada na embreagem e o motor está ligado na embreagem, o motor está ligadinho, vai no... Vamos... É, tem uma moto ou outra que é diferente, mas vamos no principal, no básico. E a embreagem faz a mesma coisa. Quando você está aqui enfiando a mão, o disco de fibra, que é onde está no motor, está sempre girando um pouquinho mais rápido do que o disco de aço, que está ligado no câmbio e na roda. O fibra é aquele que tem um monte de pretinho, né? É o que tem as fibrinhas que parecem uma pastilhinha de freio. É, sim, sim. E o de aço é aquele que não tem fibra nenhuma, você só vê metal. Sim, sim. Que a gente chama de separador. Então, você, a 30, 40 por hora, essa patinadinha na embreagem... É muito leve, né? Quase que não existe. Sim. E o pneu traseiro também quase que não gira mais do que o dianteiro. Agora a 200, então... Agora a 200. A 300, como na ZX14 que eu estou olhando para ela, aí gira bem mais a roda traseira do que a dianteira e bem mais o disco de fibra do que o disco de aço. Então, respondendo ele, sim, é normal. É normal. Escorregando, ele vem puxando, tracionando, mas é tanta coisa para ele vencer que ele começa a deslizar. E isso gera desgaste. Então, você ficar o tempo todo lá em cima, acaba prematuramente a embreagem. É normal. Perfeito. Então, normal, né? Normal. A embreagem é o pneu. É. É prazer. É. Tá bom. Mas vamos lá. Fala, Fê. Obrigado pelas dicas. Poderia me falar sobre rebaixar motos para pessoas mais baixas? Moro aqui, eu na Europa. Olha aí, na Europa, cabelhão. Toda moto aqui parece gigante. Eu tenho medo de pedir para rebaixar e me dar mal. Não. Assim, ó. Tem moto que dá, tem moto que não dá, tem moto que não tem recurso. Aí o pessoal tira a carga de mola para quando você colocar o peso, ela afundar um pouco mais. Cagada, não é? Porém, aí a suspensão, né? Toda aquela regulagem acabou. De performance. Se você fala, não, é pra eu passear, tudo bem. Aí, vamos falar uma que a gente faz bastante aqui. Mas assim, é cagada acho que é a pré-carga, não é? Se o cara for andado no apetite, alguma coisa? Não, não dá, não pode. É, então. Não pode. Altera bastante a ciclística da moto. É, é isso que eu falo. Fica perigoso. Sim, então. É isso. E também altera a ciclística. Eu vou falar da Tiger, porque a gente troca bastante aqui de Tiger. Tá, vai. Então, a Triumph Tiger, o pessoal fala, ah, trouxe o Dog Bonny. Dizendo o que é esse, por exemplo. É osso de cachorro, né? É um link que tem na suspensão que parece um ossinho de cachorro. Ele é fininho no meio, com duas bolinhas na ponta. Então, o pessoal chama de Dog Bonny, porque é osso de cachorro. Existe um maiorzinho, né? Para deixar a moto mais baixa. Então, você tira o link original e coloca um maiorzinho, por incrível que pareça, o maior deixa mais baixo. Aí, você coloca um maiorzinho. É, porque você vai aumentar o entre-eixo, não é? Não, não, não. Não tem nada a ver com o entre-eixo. É um link de suspensão. Depois, a gente pega uma Tiger, aí, tira uma foto e você põe um negocinho aqui. Não, não. Tá. Beleza. Vamos lembrar disso. E altera a altura da moto. Dog Bonny, essa pecinha preta aqui, que a gente tira, coloca um pouquinho maior e a moto fica mais baixa. Lucho. Legal, ela baixa, né? Dois centímetros e meio, três centímetros da suspensão traseira. Aí, o pessoal pede para a gente também colocar as bengalas um pouco mais para cima. Aí, baixa a frente também. A moto realmente vai lá para baixo. A ciclística da moto, com certeza, foi prejudicada. Porque se você baixou a bengala, caraca. Porque o engenheiro projetou ela para andar naquela altura. Sim. Você foi lá e baixou. Tanto é que a Triumph percebeu essa necessidade e lançou a Low, a modelo Low. Então, ela já vem de fábrica baixinha. Mas aí, ela vem com a suspensão preparada para andar naquela altura. Certo. Aí, beleza. O engenheiro fez. Ela fica boa para andar naquela altura. A gente, quando faz a troca aqui do Dog Bonny, é uma adequação para aquele piloto. Porém, altera com certeza a ciclística. Volto a falar. Nossa, vou passear. Vou andar 100, 120 na estrada. Nas curvas, eu tiro a mão. Entro tranquilo. É passeio. É turismo. Puts, faz. Você vai se sentir mais seguro. Vai colocar os dois pés no chão. Vai levar sua garupa com mais tranquilidade. Sem medo de cair. Agora, fala. Não. Eu vou fazer isso. E eu vou acelerar. Eu vou barbarizar. Vai passar uma speed do lado. Eu quero dar no meio. Não, não, não. Aí, altera a ciclística e fica perigoso. Aí, é melhor comprar uma moto menor. Vai lá, escolhe um modelinho que já dá pé para você e vai naquela. Agora, você fala. Não, eu sou só do turismo, do passeio. Pode comprar o kitzinho que rebaixa. E vai embora. Vai ser feliz. Existem kits para algumas motos de molas, tá? Tanto a mola do amortecedor traseiro, quanto as molas da suspensão dianteira, menores. Então, é um kitzinho que você compra de molas e instala e a moto toda vai para o chão. Também altera a ciclística, tá? Tudo altera a ciclística. Nesse caso, a mola também foi projetada para essa nova ciclística. Mas todo o resto, não. Mas então, Padre Léo, o lance é o seguinte. Você acha que, geralmente, o cara que faz isso é o cara que não quis ficar onde ele deveria ficar? Porque, por exemplo, vou dar uma vez. Tipo assim, sabe que eu vejo muito? Tipo assim, baixinho, que nem eu. Vou andar na magéssica. E o cara que é alto quer ser espideiro. Tipo você. Eu quero ser piloto. Não, você tem que andar nessa aqui, ó. Isso aqui, na... É, numa... Não, é que sabe o que acontece, Duval? Acontece bastante aqui com a gente, tá? É. Tem um senhor, cliente nosso, que ele é bem baixinho. E ele gosta de Big Trail. Mas ele ama Big Trail. Tá? Ele olha esportiva e ele fala, nossa, isso daqui não é moto. Ele olha uma custom, né? Harley. Ah, Vulcanzinha. Isso aqui também é nosso. Puta, isso daqui não é... Não. Moto é Big Trail. Olha que coisa linda. Olha que moto imponente, grande. Eu falo, mas o senhor não alcança. Vai ali na customzinha. Ele fala, não, mas eu não acho legal. Ele tem caminhonete pra dentro? Tem. Então, a dica que eu dou pra você é o seguinte. Até 1,80, até 1,75, é isso aqui pra custom. Esquece. 1,75 pra cima, você começa a dar de Big Trail. Você entende? Mas assim, o cara vai com ela pra estrada e tal, é legal. Só que, sabe o que tem que fazer? Pro meu caso, tem que esperar mais uns 20 aninhos. Teletransporte. Eu entro na garagem, aperto o botão, saio no quilômetro 10 da cavada do pinto. Dali pra frente, que é sem trânsito, aí você vai, entendeu? Depois você... Não, mas tem que respeitar. Tem que respeitar. Porque, assim, gosto, cada um tem o seu. Não, eu sei, mas assim... Você gosta de preto e eu gosto de azul. Oscar Maroni. Tem que respeitar. Oscar Maroni falava muito isso. Padreiro, então, ó, pra finalizar. Alterou, vai mexer na ciclística. Sempre, sempre. Então, tem que ficar esperto só com o uso que vai ser feito. Então, andou tranquilinho, bacana. Pô, vou andar com a minha esposa, né? Vai ser agressivo, melhor não mexer e tentar se adaptar. E se mexeu, se falar, olha, eu mexi e quero andar forte, respeite o limite da moto. Porque mudou o limite. O limite dela era aqui e agora é aqui. Se você respeitar esse novo limite... Beleza. Sem problema. Ande forte dentro desse limite novo que você criou pra moto. Pergunta minha agora. Quando eu baixo a mesa, é mais fácil eu dar o fim de curso na medida da bengala do que for eu? Ah, sim, sim. Agora entendi o que você... Tá. É que eu tô ficando velhinho, não demora. Agora... Mas assim, é mais fácil? É, porque assim, você pôs as bengalas mais pra cima e as mesas desceram. Você fez isso com a moto. Certo. A moto, a frente da moto aqui e a traseira aqui. Então, você fez isso aqui. Perfeito. Você colocou peso na frente. Então, quando você frear, a probabilidade de chegar no fim do curso é maior do que quando ela tava em pé. Eu percebi isso. Então, você fez isso aqui e ela dá fim de curso mais fácil porque você pôs mais peso na frente. Agora o curso ficou o mesmo. Não, sim, sim. Você só chega no fim de curso mais fácil. Eu percebi isso. É isso aí. Aí você tem razão. Tá certinho. Percebi bastante isso. Tá. E coisa de 3 milímetros, tá? É não. Qualquer coisinha que você mexe... Tô falando 3 milímetros. Você tá colocando mais peso pra cá ou não. Tá. Então, perfeito. Bom, Drilho. Eu acho que é isso, né? Você fica me chamando de Drilho, Drilho. Depois fica todo mundo perguntando... Drilho. Não adianta perguntar porque eu não sei por que ele me chama. É porque assim, você pega Padre e vai colocando Padrilho, Padrelho. Aí fica só Drilho. Aí vai indo. Mas é isso aí. Ó, filho. O contato da tarde tá aqui. Deixa a sua pergunta no comentário. Padre, obrigado de novo. É sempre um prazer estar aqui e a gente poder fazer esse bate-papo bacana que aumenta o conhecimento geral. A galera te adora. Fala que isso aqui é uma aula luxuosa. É um curso livre de moto. Que bom. Né? Legal. Então é isso aí. Você quer mandar um... Não? Nunca mais. Tá. Não, mas ele... Diga-me um beijo. Vai mandar um beijo. Vai mandar um beijo alguém? Alguma coisa? Vou mandar pros meus dois filhos porque eles... Tinham que estar com você agora e eu tô aqui. E eles falam, pai, você não manda beijo? Nós já mandamos. Já. Uma vez pro Caio e outra vez pra Júlia. Então manda. E aí um fica com ciúme do outro. Então agora, pros dois. Caio e Júlia. Beijo. Beijo. Tá bom. E pra vocês, filha, pra não ficar com ciúmes dos filhos do padre... Beijo. Beijo pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.